Olá, sou Ivan Teixeira, coordenador de cultura na Estância Turística de São Pedro e venho através desta fazer o pleito para que sejamos contemplados com o projeto Arte Urbana 2022. No mês de março, onde comemoramos o Dia Internacional da Mulher, promovemos ações durante todo o mês e dentre elas com um coletivo de grafiteiras onde utilizaram como suporte o muro do estádio municipal, onde deram visibilidade para a arte urbana, o grafite, e também para o feminino, a alma feminina. E queremos promover e levar esta mesma ação para outros espaços da cidade, dando essa visibilidade para a arte urbana através do grafite, quanto para as mulheres com o olhar voltado para o seu interior.